Aí eu falei, então tá, eu levo você pra academia e mudo minha alimentação. E aí, você topa? E ela topou. Aí, 5 horas da manhã, primeiro porque 5 horas da manhã eu batia na porta dela, do quarto dela, tadinha. A bichinha trabalhava em restaurante até 11, meia-noite, 5 horas eu batia na porta dela. Bora, amiguinha, bora treinar! Ela falou, meu Deus, só você que levanta 5 horas da manhã nessa felicidade pra treinar. Eu falei, ó, vou tirar a neve ali do carro, daqui a pouco eu volto pra gente poder treinar. Mas você não manjava nada? Você manjava ou não? Não, só gostava de treinar, entendeu? Eu já gostava de treinar no Brasil. Eu sempre gostei de treinar. Pra mim, a minha terapia, meu descanso é treino. Sabe? Não sei se você conhece a área da contabilidade ou era da área tributária, aquela pior de todas, aquela estressante. Então, minha terapia e meu descanso era o treino. Lá eu desligava a mente e matava o corpo, entendeu? E aí, eu queria mudar a vida dela também, porque eu sou aquela chata que treina e quer mudar o mundo, entendeu? Que todo mundo treina também. Aí, ela falou, amiga, eu acho que você nasceu é pra isso, hein? Aí, eu falei, será? Aí, ela faz um curso. Aí, eu fiz o curso, né? E aí, buscando, assim, aprimorar um pouco mais, aprender mais, veio a oportunidade de abrir a escola, veio a proposta de abrir a escola e a gente abriu a nossa escola. Tá, mas calma, menina, calma, calma. Fez o curso. É. Aí, tu foi a dor e te aprendeu melhor, assim, como as máquinas funcionam, aprendeu um pouquinho de nutrição, aquela coisa toda. Exatamente. Aprendi pra escrever série, né? Prescrição de série. As partes do corpo de cinesiologia, periodização de treinamento, avaliação física, essas coisas, assim. Eu tô vendo, assim, Get Fit. Get Fit Education não é o teu, pessoal. O teu que eu vejo de você é outro. É, o Get Fit Education é o da nossa empresa. O teu é Thay alguma coisa. O meu é... Pode falar. Não é Thay... Não é Thay... Não, é Thay... Thayzanoli, uma coisa assim. Tem que ver. A gente quase não usa mais. O meu Thay? É o quê, Paulo? Qual que é o teu Instagram? O meu é Thay... Calma aí, Paulo, que eu não sei ele de cabeça, não, tá? Thaybazanoli. É Thaybazanoli. Thayza? Não, Thaybazanoli, ó. Thaybazanoli. É porque eu mudei, né? Eu vi mudando assim. Ó, Thay, underline... Ei, bichinha, rô, que eu falo em bota. Underline... Zanoli. Zanoli. Isso. Zanoli. Ué, por que não tá aparecendo pra mim e você? Que você me segue, que eu sei. É, eu sigo você. Zanoli. Ah, apareceu aqui, é. Apareceu? Então, nesse filme, você malhando, o outro não tem. É, o outro é mais da escola, né? Eu tento não postar as coisas assim, para as pessoas não misturarem pessoal, né? Mas não adianta, a gente me acha. Ué, pessoal, não, você... O que é escola? Me explica. Quer explicar um pouco? Então, a escola, ela nasceu aí por ela gostar muito, né? De malhar, né? Nós tivemos a oportunidade de começar a escola, né? E a escola é 100% online, né, amor? Em português. É a escola do quê, que vocês não falaram ainda. Então, tá bom. Vamos lá. A escola, o nome já diz tudo, é Get Fit Education, né? É entrar em forma... Educação para você entrar em forma. Então, ela vai te ensinar ali a ser um personal trainer, tá bom? E também o Nutrition Code. Futuramente, aí para o ano que vem, temos cursos novos que vão estar... Já estão já ali no forno, né? Então, no momento, a pessoa que gosta de academia, ou a pessoa que queira trabalhar nessa área de personal trainer, ou muitas pessoas que nos procuram já teve já educação física, né? Faculdade de Educação Física no Brasil, e chega aqui e quer trabalhar nessa área. Porque, como ela e eu, quando chega aqui, ninguém fala que você pode trabalhar em outra área, a não ser construção e limpeza. É a primeira coisa que vem na cabeça para os brasileiros é que é isso. E aqui nos Estados Unidos, você não precisa de uma faculdade para trabalhar como educador físico. Melhor, como personal trainer. Exato. Como educador físico, você precisa da faculdade, tanto aqui quanto no Brasil, né? Mas aqui, para trabalhar como personal trainer, você não precisa. Só é necessário fazer um curso de 60... De quanto é esse curso? 60 horas total, o mínimo. É, o mínimo. Então, você faz aquele curso de 60... E agora, tudo online? Tudo online. 100% online, ao vivo com o professor. O professor está ali através da plataforma Zoom, né? Para tirar toda a dúvida. A nossa plataforma, você vai receber acesso e... Acesso a todo o conteúdo ali, didático. E tem aquela hora marcada com o professor, duas vezes por semana, durante duas horas e meia cada dia. Durante 12 semanas. Nós que pegamos as 60 horas e dividimos. Vou dar o exemplo. Nós estamos com uma turma agora em andamento, que é toda terça e quinta de personal trainer. Estamos uma de... Que está fundando agora, assim, um mês. De nutrition coach. Que é quartas e sextas. Durante duas horas. Durante duas horas. Porque o de nutrition são 30 horas, né? E o de personal trainer são 60 horas. Agora, o mais gratificante em saber que nós estamos com esse trabalho, né? Primeiro, é a parceria que nós temos com uma escola americana, porque muitas pessoas, vamos dizer assim, querem saber, né? Como funciona. E a gente explica 12 semanas, 60 horas, papapá, papapá. Mas o mais gratificante é que nós conseguimos fazer uma parceria com uma escola americana, né? É quem literalmente tem a licença, e nós trabalhamos abaixo da licença deles, entendeu? Para certificar a pessoa. Nós, a GetFit Education, somos uma escola... Somos uma LLC. Você é português ou inglês? Português. Para a galera que está chegando aí, quer continuar na mesma área, entendeu? Nós temos um aluno que é personal trainer no Brasil, chegou, já fez o curso, e já está... Ele já trabalha numa academia brasileira e já teve outra proposta, entendeu? Ele nem veio para limpeza. As pessoas aqui, sabe, só apresentam a limpeza. Limpeza, bares, restaurantes, as pessoas não apresentam. Vamos lá. Esse trabalho... Porque eu conheço vários personal, que dá para ver. Eu vou para a academia todo dia também. Não é... Esse negócio de personal trainer não é tão... Pegar licença, você estuda e você aprende. Agora, vocês precisam criar uma aula para captar cliente. Como captar cliente? Tem. No nosso curso de personal trainer, nós temos ali um módulo lá no finalzinho que fala como você precificar, captar cliente. Porém, lembra que eu falei que tem outros cursos ali no forninho? E ali, acho que até o final do terceiro trimestre, do primeiro trimestre ali do ano que vem, né? Ele é para março, né? Acho que estamos programando para março. Já lançar um justamente de business. Porque vai ficar uma coisa ligando a outra. O personal trainer é bom, mas se tiver o nutrição, já faz aquele casamento. Se tiver ainda um de business... Até marketing vocês podem colocar, porque o meu personal é o Johnny. Ele é animal. Só que ele não sabe fazer post no Instagram. O Instagram dele é ridículo. Muitas coisas. Muito ruim. Nós estamos aprendendo também. Nós estamos aprendendo também. Aí é bonito dela, pessoal. Eu acho bem legal. Ela faz uns exercícios bonitinhos. Sim, sim. Ela é muito detalhista. Ela é muito cuidadosa. Sabe? Então, tipo assim, é o que... Tipo assim, dá prazer em estar trabalhando. Pra você ver que ela tem toda aquela dedicação. Ela se doa muito. Eu gosto do que eu faço. Aí, Paulo, lá no final do nosso curso, tem essa parte aí, né? De coach comportamental, né? É como você se comportar na frente do cliente. Como adquirir o cliente. Precificar, né? A gente fala muito também da cultura. Porque nós somos brasileiros. A gente acha que a gente tem que colocar a nossa cultura em tudo quanto é lugar que a gente chega. E não é assim. É você que tem que se adaptar. Você está num país americano. Não é? E aí, a gente fala muito... No nosso curso também tem essa parte que a gente fala como que você se comporta perante o americano. Que é totalmente diferente, entendeu? Mas... E esse, pra business, vai ter muito em breve. E quanto tempo vocês estão fazendo isso agora? Pra escola? Nós abrimos a escola, na verdade, em setembro do ano passado. Primeiro, tudo começou em fevereiro do ano passado. Começamos a conversar. Apareceu essa oportunidade. Aí, vem pra Boston, conversa com a escola aqui em Boston o que é a nossa certificadora. E vai, vai, vai. Em julho, batemos martelos com eles. Ensinamos o contrato com eles. Abrimos a empresa aí em Orlando. Porque nós estávamos morando aí em Orlando na época. Abrimos a empresa e 1º de janeiro desse ano foi a primeira turma. 1º não. Foi... 21 de janeiro. 21 de janeiro tivemos a nossa primeira turma, né? De personal trainer. E ali começou ali nossa jornada de focar na escola ali, trabalhar ali 100% pra ajudar, né? Os brasileiros aí que acham que só a limpeza, só o bar, só o restaurante... Porque tem chegado até nós, muitas pessoas que gostam de malhar... Vou dar o exemplo aqui. Tem uma moça de New Jersey, né? Ela tem personal trainer dela, como você, tudo mais. Mas ela queria aprender um pouco mais, né? Não só a prática que ela estava tendo com personal trainer dela, mas também o teórico. Ela queria entender mais. E aí fez o curso conosco. Quando o dono lá da academia, que é o personal trainer dela, descobriu que ela estava fazendo o curso, assim que ela acabou o curso, ele falou assim, agora, ó, tem uma sala ali pra você ali, reúne as meninas ali e vai dar aula lá pra cima, que agora você tá capacidade, você tá certificada. Entendeu? Aí ela trabalhava com limpeza. Ela, tá bom, foi lá, foi abrir uma turma pra Step, outra pra Cycling. Hoje ela parou de trabalhar de limpeza e tá trabalhando só com isso. E agora ela começou a fazer. Agora tem o shake até com o nome dela. A Puma agora também tá patrocinando essa. Se você for criativo, você pode fazer o seu business expand, né? Sim, sim. Porque o personal, muitas pessoas falam assim, ah, mas eu quero ser personal trainer porque eu quero ensinar um a um. Legal. Ah, não, não quero trabalhar um com um não, quero trabalhar com um grupo, que se chama fitness trainer. Na verdade, o personal trainer pode fazer os dois. Entendeu? É simplesmente um marketing. A diferença do nome é só por causa de marketing. Porque o personal trainer você pode trabalhar em individual, um grupo de dois ou quatro, que seria o fitness trainer, ou então de grupos até... Aí depende, se quiser dar aula de Zumba, botar 10, 20 pessoas dentro da mesma sala, fica a vontade. O Zumba vocês não ensinam online. Nós ainda não estamos ensinando, ainda não, mas tem muitas coisas novas pra vir pro ano que vem aí, se Deus quiser, vai ter bastante. Obrigado. Obrigado.